Não sei, não sei, nem termina a frase, que eu acho que eu emocenei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um canal de forró. Eu sou Ian Martinelli. Igor Aguiar. João Ferrari. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nossa experiência com forró na dança de salão e o que a gente acha sobre esse movimento. Nós três aqui já tivemos experiências com esse meio da dança de salão. O Igor, inclusive, é professor de dança de salão na Ramalhos. Exato. Exato. Então você dá aula de bolero, soltinho, samba de gafieira. Pra quem não sabe, a dança de salão é esse conjunto de estilos que são ensinados aqui no Brasil. O Igor pode falar um pouquinho mais, né, Igor? É. Então, a dança de salão, ela geralmente é vendida, né? Com três estilos, que é o bolero, o soltinho, né? Que é o swing, também o pessoal chama de swing, e o samba de gafieira. Aí tem algumas academias ainda, vendem, além dos três estilos juntos, vendem também o forró como um pacote. Aqui a gente diz, geralmente, que seria o pacote mais básico da dança de salão. Geralmente quando a pessoa, ah, eu quero começar a dança de salão, ela vai aprender, geralmente, esses três estilos, mais o forró. Porque aí depois vem os outros estilos. Aí vem a salsa, vem zuc, vem tango. É, acaba sendo popular, né? Seria um ritmo mais populares. Populares da dança de salão. Eu comecei a dança de salão, há uns cinco anos atrás, mais ou menos. E antes do forró, eu fazia dança de salão, inclusive também comecei tango e por aí. Hoje em dia, eu dou aula de forró, né? E também sou assistente, professor, numa turma de dança de salão. Quando eu comecei a dança de salão, a gente tinha quatro ritmos, que eram justamente o samba, soltinho, bolero e o forró. A questão toda é essa. Como é que se organiza esses ritmos em uma aula só? E onde é que está o forró no meio disso? Como a gente participa desse movimento forrozeiro, hoje em dia a gente tem uma visão do forró que é muito mais enraizada, uma visão que é muito mais única, né? Quando a gente vai dar aula de forró, a gente dá aula só de forró. A gente vai pro festival só de forró. E quando você está numa aula de dança de salão, uma hora de aula, uma hora e meia, enfim, dividida entre vários ritmos diferentes. Dois ou mais, né? Dois ou mais. É, o forró, ele, dentro da dança de salão, ele, quando é colocado assim, às vezes é bem complicado de trabalhar, porque hoje em dia é muito mais comum. Na verdade, quando eu comecei a dançar, tipo, já era comum, aula só de forró, como tem aula só de zuki, aula só de salsa, aula só de tango, aula só de kizomba, de oeste, de outros ritmos que sejam, entendeu? Eu não gosto muito de trabalhar aí, né, de dançar de salão, botar o forró junto, porque aí eu acho que é muito ritmo. E, geralmente, quando você trabalha a dança de salão, geralmente nas academias, geralmente são dois dias na semana, bota assim. Então, o aluno tem aula terça e quinta. Aí, terça-feira, pelo menos eu sempre trabalhei assim, o aluno vai trabalhar bolera e soltinho, e na quinta vai trabalhar samba de gafieira. Então, se você for pensar, ainda botar o forró no meio disso, já é muita coisa, é muita informação, até para o aluno. Entendeu? Para um aluno, imagina um aluno iniciante, uma turma iniciante, tipo, caraca de cara, quatro ritmos assim, com corpos diferentes, com ideias de mecânica diferentes. Então, é meio complicado, às vezes. E aí, tipo, é difícil, às vezes, até de separar, porque, por exemplo, o básico, né? Se você for pensar só em perna, a perna, a marcação do básico do bolero e do forró é o mesmo. A única diferença é o do tempo, que o bolero tem aquela pausa mais prolongada, mais longa no meio, né? E o forró não, o forró é um pouco mais contínuo. Eu acho muito massa que, tipo, pelo menos diferente, não foi bem isso que aconteceu comigo, mas eu, em dezembro, vou fazer 11 anos de dança de salão. E nesse tempo todo que eu já vi, pessoas que eu já dei aula e tal, muitas das pessoas começaram a dançar por causa do forró, entendeu? Porque o forró, por ser o ritmo mais popular, por ser um ritmo que abrange um público muito maior, aí a pessoa fica interessada, quer evoluir, quer crescer na dança, procura uma academia de dança de salão e lá dentro ela conhece os outros ritmos, ela conhece o samba de gafieira, ela conhece o bolero, conhece todos aqueles ritmos que a gente já falou já, entendeu? Então eu acho legal isso, por exemplo, eu pelo menos entrei na dança de salão por causa do samba de gafieira, né? E entrei por causa do samba de gafieira e fiquei um tempo nessa loucura de samba de gafieira, participei de, tipo, coreografia, quase participei de competição, aí depois cansei, aí fui pro Zuc, e daqui a pouco me encontrei no forró, né? E aí já tô, sei lá, vai fazer oito anos, oito anos de forró, e tô nesse rolê aí do forró, tipo, e não larguei mais, só tô querendo mais e mais. É, minha experiência foi parecida com a do Igor, eu comecei na dança salão pelo tango, gostei muito do tango, e acabei entrando numa companhia de dança, e de lá entrei pros outros ritmos, né? E, enfim, o forró era o último dos ritmos, assim, que a gente acabava focando, então o foco era muito mais no tango e no samba. Então, por não conhecer o forró, por não terem me apresentado, e não ter tido esse contato, eu nem gostava, na verdade, de forró, eu achava que o forró era chato. Só muito tempo depois que eu fui realmente conhecer e perceber que existia um mundo por trás, e o que acontece, às vezes, na dança de salão é muito disso, inclusive não só com o forró, mas com os outros ritmos, que acaba ficando uma visão meio restrita, e quando você vai ver, tem muito mais coisa por trás. O próprio bolero, o bolero estilizado... O forró, infelizmente, na dança de salão, e eu tenho, acho que, tempo e conhecimento pra falar isso com propriedade, apesar de ser novo, mas o forró na dança de salão, infelizmente, ele é estagnado, total estagnado. Ele é um ritmo que, infelizmente, a galera não valoriza muito, entendeu? Porque, por ser um ritmo popular, talvez, que eu acho que o pessoal não precisa, de repente, estudar muito, e é fácil, entendeu? Eu falo, ah, mano, qualquer um dança forró. Então, dançar forró é uma coisa, fazer passos é outra, você pensar em mecânica de corpo, você dançar, não dançar como um robô, você dançar, de repente, e tá curtindo o que você tá fazendo, entendeu? E uma das coisas que eu até falo, tipo, não é da minha época, até porque eu era uma criança, mas na época do boom do forró universitário, principalmente aqui no Rio de Janeiro, em 2099, por aí, nessa época, quando teve o boom do forró universitário, que aí teve fala mansa, forró sacana, aqui no Rio de Janeiro, raiz do sana, bicho de pé, eu acho, rasta pé. Na época do boom do forró universitário, aqui no Rio de Janeiro, foi quando as academias viram o mega produto que eles tinham na mão, só que aí estagnou ali, falou, velho, é isso aí, vamos estagnar, só que a gente tá em 2019, passaram quase 20 anos, as músicas mudaram, de repente, entendeu? O estilo de dança mudou, o corpo mudou, infelizmente, o forró dentro da dança de salão tem isso, não teve essa evolução, ele estagnou em 2000, as academias falaram, putz, produto ótimo, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro e ficou. Então, eu acho que, por exemplo, eu, Ian, João, a gente estuda forró, é engraçado, porque as minhas aulas dentro de uma academia de dança de salão, todo mundo fala, Igor, nossa, sua aula é totalmente diferente, mas é porque eu falo que eu me especializei nisso, eu gosto disso, foi uma escolha minha, entendeu? É a mesma coisa de um professor de tango, entendeu? O professor de tango, ele vai ser muito bom no tango, a aula dele vai ser diferenciada de uma aula de qualquer outro professor, porque ele se especializou nisso, isso acontece no ZUC, isso acontece no samba de gafieira, aqui no Rio de Janeiro, tem o boom do samba de gafieira, com dois eventos gigantescos, que já rodaram o mundo, que é o Samba Maníacos, e o Gafieira Brasil, então é isso, lá só tem um monstro, que tipo, a aula de samba deles, nunca vai ser a mesma aula de samba minha, porque eles são especializados nisso, entendeu? Então, tipo, eu acho maneiro isso, tipo, a questão da especialização, e a questão da valorização, uma coisa que o forró, na dança de salão, de repente pode estar engateando para isso? Pode? Eu fiquei muito feliz, e eu até brinco com a Rita, que é a dona da Ramalhos, eu já falei com ela, que eu agradeço muito a ela, tipo, da questão da confiança, porque são poucas academias que falam, velho, eu tenho professor de forró, pô, vem cá, dá aula na minha academia, entendeu? Então, isso é muito difícil, isso é muito difícil, não, o pessoal contrata um professor de samba de gafieira, que ele é bom naquilo, o cara contrata um professor de zuki, que ele é bom naquilo, um professor de tango, que ele é bom naquilo, por que não de forró? Falta isso, de repente, um olhar com carinho, da galera da dança de salão mesmo, tipo, falar, não, poxa, o forró, é um ritmo legal, é um ritmo que, tipo, se for bem trabalhado, ele é, tipo, é um ritmo muito, muito fácil de se vender, entendeu? E não porque não trazer um professor que é especialista nisso, que o cara, tipo, é, pensa, estuda, e guarda seu tempo pra estudar o forró, pra evoluir aquilo, então, tipo, essa é a questão maior, não sei, não sei, nem termina a fase, que eu acho que eu emocionei, eu falei pra caralho. Como aluno, gente, é uma questão engraçada, porque eu comecei com o nosso salão, né, e aí o forró, às vezes, ele acaba sendo pro finalzinho da aula, às vezes, últimos 20 minutos, aí, às vezes, nem passa o ensino, é só pra dançar livre, né, pra você relaxar, e aí, o que acontecia? Aí, eu dançava pouco forró, aprendia pouco forró, e aí, por saber pouco forró, eu tinha menos vontade de dançar forró, e aí, é um ciclo vicioso de eu aprender pouco, querer dançar porque eu sabia pouco, e aí, cada vez, ficar cada vez menos interessado no forró. Eu só comecei a puxar de forró mesmo, quando eu comecei, realmente, fazer uma aula só de forró, e aí, foi o baque, né, tipo, agora, pra aprender ou não? A questão, a questão, tipo, do público, de academia, às vezes, ah, mas é porque o público não gosta. Gente, ele não nem é apresentado. É, se ele conhecesse, também deve gostar. Entendeu? É o que o João falou, velho, o cara bota, tipo, quatro ritmos em duas aulas, e o forró, geralmente, vai ficar com o samba de gafieira. Velho, o passo básico do forró é muito mais fácil do que o do samba de gafieira. Entendeu? Então, tipo, o cara não vai ser apresentado nunca. Então, por exemplo, eu falo por mim, eu, professor de forró, muita gente começou a tomar muito mais gosto de forró na Ramalha por causa de mim. É o professor, obviamente. Porque, velho, é o que eles brincam. Tipo, eu falo, ah, Igor, as tuas aulas são diferentes. Ah, o estilo de aula, o estilo de dança, entendeu? Porque ainda tem isso, o professor, né, que é professor de tudo na academia. É uma coisa básica pra gente. Ele dança em questão musical. Ele vai dançar com o tempo forte na frente, nas pontas, na verdade, né? E a gente vai dançar no meio. Então, tem professor que olha pra mim e fala, Igor, tu dança meio diferente, né? Eu falei, não, não danço diferente, eu danço o mesmo básico que você. A diferença é que eu escuto a música diferente de forró. Eu escuto a música e danço com o tempo forte no meio e vocês dançam na ponta. É só isso. Entendeu? Mas pra eles é uma coisa diferente. É isso. Tipo, a galera não é apresentar música. Se você for num bar de academia, cara, só toca, fala mansa, arrasta a pé e fala sacana. E só shot. Só shot. Só shot. Como diz o João, não toca um baião lento. Não toca, não toca, não toca. É só shot. Então, não toca um baião lento, não toca um forró pra ser apresentado, não toca um chachado. O cara não sabe, o cara toca chachado, ele fica desesperado, sai correndo e fala, Deus me livre, dança esse negócio rápido. Tipo, não é isso, entendeu? Tipo, não é isso que a gente, pelo menos, que estuda forró, a gente pensa. Eu acho que você, como professor especializado de forró, eu acho que você passa a sua paixão de forró pro público. Eu acho que isso que também convence as pessoas, porque, às vezes, o professor nem valoriza tanto assim, pode ser natural, porque ele não conhece tanto o ritmo. E aí, o professor de forró, ele vai vender o forró que ele gosta, vai vender a paixão do forró que ele tem. E eu acho que isso passa pros alunos, isso que chama os alunos pro forró. Uma outra experiência que, pelo menos, eu tive, e eu posso falar, que é essa questão do professor de forró, só numa academia, que eu, como eu disse, eu entrei na dança de salão, focado no samba de gafieiro, falei, mano, eu vou dançar isso, eu quero dançar isso, e tipo, eu ficava igual um cracudo, realmente, quando eu falo, tipo, a minha carga horária, no primeiro ano de dança de salão, quando eu falo a minha carga horária, o nego fala assim, mentira. Gente, no meu primeiro ano de dança de salão, eu dançava de segunda a sexta, de dez da manhã, às dez da noite. Você era bolsista? Eu era bolsista. E sábado... Se não... E sábado, de dez da manhã, às sete da noite. E toda semana, tinha baile lá no Rio Shopping, que era baile gratuito. Era toda semana isso. A minha vida social, durante um ano, foi dança de salão, porque eu entrei focado naquilo. Eu falei, vai, eu vou aprender aquilo, eu vou dançar aquilo. Então, tipo, eu entrei tão focado, que de repente, eu não dei valor uma parada que tinha na minha academia, que era isso. A minha primeira academia, que foi João Piccoli, né? Academia Centro de Dança João Piccoli, lá em Jacarepaguá, na freguesia. Ela tinha isso. Meu primeiro professor de forró foi o Eder Faria, e ele era professor só de forró. Ele não dava valor de mais nada. Só de forró. Entendeu? E, tipo, isso é muito maneiro. Ele me ensinou um monte de coisa, por exemplo. uma coisa que eu já passei nas minhas turmas é a questão do galope, que o pessoal chama às vezes de galope. Então, tipo, cara, tem muita gente que só chama galope de música de fé junina. Entendeu? Pode ser não música de fé junina, tipo, tem uns bem maneiros, o Dois Dobrado, que tem muita música boa para dançar, essa. Entendeu? Então, tipo, caraca, começou aquela batidinha assim, e falou, ih, música de fé junina. E não é. Não é isso, tipo, a brincadeira também, ele ensinou uma brincadeira que na salsa tem a roda de cassino. É, sim. E no forró também tem. Forró, cassino. Forró, cassino. É muito maneiro. Entendeu? Também muito massa e uma brincadeira que são poucos professores que fazem. Então é isso, gente. Acho que, como o Igor apontou bem, acho que o que falta é essa valorização do profissional, de realmente procurar um profissional especializado para passar um pouquinho dessa paixão, dessa vontade de ensinar e principalmente desse conhecimento. Da cultura, né? Da cultura. Não tem como você dar uma aula excelente sendo que você não se especializa naquilo, né? Não que não existam bons professores de outros ritmos que dão uma aula boa de forró. A questão não é essa. Mas é como, enfim, é um psicólogo que ele dá aula de matemática. Por mais que ele saiba alguma coisa de matemática, não é a mesma coisa de matemático da aula de matemática. Mas eu pensei também a mesma coisa. Eu só não pensei nas mesmas faculdades. Porque psicólogo, matemático é bem distante. Mas, enfim... Eu já dei aula de matemática. Eu já dei aula de matemática. Enfim, para dizer isso, especialização é importante, valorização do profissional é importante. O forró é um mundo. E vamos continuar expandindo. Igor dando as aulas lá na Ramalhos. A gente... Dando a aula na Ramalhos. Em qualquer lugar. Espaço de dança, Ian Martinelli, gente. Aí, ó. Quem quiser, fale com esse gatão aqui, ó. E se quiser saber mais sobre o mundo forró, fecha com a gente. Assina o canal, ativa o sininho, manda mensagem se quiser saber mais. Se você é de alguma academia de dança de salão, e tem alguma impressão diferente da gente sobre, enfim, dança de salão em geral. Também escreve, a gente gosta de saber sua opinião. Obrigado, Igor, por compartilhar essas experiências emocionantes com a gente. Obrigado, João. E mais um beijo de... Mais um canal de forró. Valeu, valeu, galera!